Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje é dia de Orando com o Padre Pio. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui com esse livrinho, Orando com o Padre Pio, para tirar uma frase e fazemos uma pequena meditação. Sobre essa frase. Depois você comenta aí o que você achou da frase. Compartilha com seus amigos. Não esquece de dar aquele like caprichado aqui no vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora. É de graça. Clica no sininho também para receber todas as nossas atualizações. Assim você não nos perde de vista. Nós também queremos agradecer a todos aqueles que nos ajudam mensalmente. Seja com orações, ou seja com alguma ajuda material, que nós precisamos muito para continuar essa obra de evangelização. Sem mais delongas, vamos para a frase de hoje. Ela diz assim, Louve somente a Deus e não aos homens. Honre o Criador e não a criatura. Eu vou repetir. Louve somente a Deus e não aos homens. Honre o Criador e não a criatura. Carol? É interessante, Padre Pio, suscitar esse tipo de reflexão, né? Que o próprio São Francisco de Assis já fazia, né? Padre Pio como franciscano também, né? É, o bom franciscano, exatamente. Mas, assim, seguindo essa linha que São Francisco de Assis nos ensinou, no próprio Cântico das Criaturas, ele não está falando ali, não está exaltando ali a criatura. Ele está citando as criaturas, mas tudo louvando a Deus, né? Pelas criaturas. Então, é interessante isso de nós pensarmos, porque quantas vezes nós, aqui nessa terra, acabamos dando mais valor às pessoas do que a Deus, né? Às criaturas do que ao Criador. E isso a gente pode até ver, assim, numa simples olhada rápida, da forma como as pessoas se vestem para ir na missa. É como se fossem em um lugar qualquer, né? Não se tem aí mais aquela preocupação, aquele cuidado, né? Dos homens em escolher uma boa camisa, de repente a gravata, o sapato, enfim. Se duvidar, vai gente até de bermuda, chinelo, enfim. Nós vemos muito isso, né? Principalmente lá no Sul, né? Então, aí você percebe, assim, que as pessoas dali são intimadas para ir ao fórum, por exemplo, num julgamento, alguma coisa nesse sentido. Ou na Câmara de Vereadores, vamos dizer, uma votação importante que vai ter alguma coisa da cidade. Aí coloca uma roupa arrumada. Então, aí você vê. É um pequeno exemplo, né? Mas para a gente ver como que os valores, assim, acabam ficando trocados. E Padre Pio vem nos resgatar isso hoje, né? Para que a gente louve mais a Deus do que aos homens. Para que a gente adore a Deus, né? E que é o Criador e não as criaturas. É verdade. E você falou bastante a questão dos homens, né? Então, nessa questão dos homens, eu acredito que a gente pode também incluir o respeito humano, né? O que é o respeito humano? É quando você abafa dentro de você, sufoca dentro de você a sua fé, a sua crença em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Virgem Maria, nos santos, para não magoar alguém, para não ofender alguém. Então, você prefere não falar, você prefere não defender a sua fé. Você vê a pessoa escarnecendo da Santa Igreja, dos santos, enfim, da nossa sã doutrina, e você prefere ficar quietinho, porque não, porque eu posso ofender alguém, eu posso magoar alguém. Isso é respeito humano. Então, você está dando mais valor a um ser humano, que é uma criatura, do que ao próprio Criador, do que ao próprio Deus, né? Então, convém, né? Já diziam os apóstolos, convém agradar antes a Deus, do que aos homens, né? Mas a coisa está tão feia nos nossos dias, que as pessoas estão até deixando os homens de lado, para dar mais valor para um cachorro, para um gato, né? A gente vê campanhas na internet para arrecadar dinheiro, para fazer uma cirurgia para um cão, enquanto tem milhares de pessoas morrendo nas filas dos hospitais, abandonados, né? Não tem família, não tem ninguém. Quantos irmãos pobres sofredores de rua, né? Que você encontra jogados nas calçadas. Nós fizemos um passeio outro dia pela cidade de São Paulo, ali na Praça da Sé. Tem muita gente jogada na rua, tá? Tratado pior do que lixo, fedendo, ali naquelas calçadas. E cachorrinho de dondoca, cachorrinho de madame, que tem festa de aniversário, que tem bolo de chocolate, brigadeiro, que tem roupinha, que tem perfume, que é cheirosinho, que não sei o quê, né? Então, dando muito valor a essas criaturas, né? E deixando o homem, que é a principal de todas as criaturas, que é feito a imagem e semelhança de Deus, de lado, né? Então, o Padre Pio diz, louve somente a Deus e não aos homens, né? Honre o Criador e não a criatura. A gente está falando das criaturas de forma geral, não só dos homens, mas de todas as criaturas. Uma árvore, uma cachoeira, um gato, um cachorro, uma galinha, né? Você vê uma arara bonita, você vê um tucano, você olha essas criaturas e você as admira, porque elas têm uma beleza que vem do Criador, certo? Então, nós temos que louvar não as criaturas... Ah, porque eu defendo a natureza, porque eu sou ecologista, porque tem muitos absurdos que nem daria tempo de a gente narrar tudo aqui neste vídeo. Tem coisas horríveis que acontecem de pessoas que dão a vida por causa de uma árvore, por causa de uma coisa nesse sentido, tá? E esquecem que nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Ele veio morrer numa cruz para que nós fôssemos livres do pecado, livres das garras de Satanás, e nós pudéssemos ir para o céu. Ele não veio para cá para defender a floresta amazônica. Ele não veio para cá para defender a biodiversidade. Então, tudo isso está aqui implícito nessa frase de Padre Pio. Louvar o Criador e não as criaturas. Mas o que acontece? As pessoas estão muito na idolatria. Idolatria... Nós já gravamos vídeos sobre isso aqui também. Posso até colocar aqui na descrição, né? Sobre a idolatria. Idolatria do ser humano, idolatria da beleza, idolatria da moda, idolatria dos animais, idolatria da natureza. Tudo isso vai deixando Deus de lado. Essa vaidade imensa das pessoas no vestir, no maquiar, nessas fotos sensuais, no Instagram. Gente, Instagram nós usamos para evangelização. E tem muita coisa boa no Instagram, sim. Mas o Instagram pode ser também uma porta para o inferno. Se você começa a olhar aqueles videozinhos curtos que tem ali e foto de um, foto de outro, você pode se perder. Então cuidado com essas redes sociais. Cuidado com Instagram e outras redes aí que realmente tem coisas terríveis. Por que tudo isso? Tudo isso porque, como o Padre Pio diz aqui, as pessoas estão louvando os homens. As pessoas estão honrando as criaturas. A partir do momento que nós pararmos com essa loucura toda e pensarmos um pouquinho, começarmos a louvar o Criador. As criaturas são bonitas? São. As criaturas são úteis? São. Por que existem as criaturas? Porque Deus é bom. Porque Deus nos ama. Deus criou as árvores, os rios, os animais, as florestas. Tudo, tudo, tudo porque Ele é bom. Porque Ele nos ama. Agora, olha a tamanha ingratidão você virar as costas para o Criador e começar a louvar a criatura. Você ter respeito humano, você deixar de defender a Santa Igreja Católica, você deixar de defender a nossa religião, a nossa fé, deixar que as pessoas falem mal de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam que Ele é gay e outras barbaridades que a gente vê por aí, porque você honra mais os homens do que a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal do quadro Fontes Franciscanas. Não perca! E amanhã é quinta-feira, tchau! Tchau.